Exortação apostólica do Papa Francisco, a boa notícia no JCTV com a jornalista Ana Lúcia Esquia Pathy. A boa notícia hoje retoma o anúncio do Evangelho no mundo atual, conforme o Papa Francisco, a transformação das diversas realidades terrenas para toda atividade humana, seja transfigurada pelo Evangelho. É a vocação e a missão própria dos fiéis leigos. Ninguém pode se sentir exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social, enfatizou o Papa Francisco na exortação. Alegria do Evangelho. O Santo Padre foi categórico em dizer que a conversão espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos. A alegria do Evangelho é a boa notícia. Ana Lúcia Esquia Pathy para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto